Oi gente, nessa aula continuamos a falar sobre arrecadação e recolhimento de contribuições conforme previsto no artigo 30 da lei 8.212. Então esse artigo 30 teve o seu parágrafo primeiro revogado, parágrafo segundo trata dos prazos, né? Então se não houver expediente bancário nas datas indicadas nos incisos 2 e 5 desse artigo 30, o recolhimento deve ser até o dia útil imediatamente posterior. Ora, os incisos 2 e 5 falam da contribuição do contribuinte individual e do facultativo que até o dia 15 e da contribuição do empregador doméstico, né? Do recolhimento da contribuição do empregador doméstico e do seu empregado que também, né? São até o dia 15. Então se o dia 15 for dia não útil, o recolhimento vai ser no dia útil imediatamente posterior. Então dia 15, feriado, recolhimento no dia 16. Dia 15 é um sábado, dia 16 é um domingo, recolhimento no dia 17, tá? Agora, se não houver expediente bancário, tá? E se tratar de uma contribuição cujo vencimento é no dia 20 do mês seguinte, aí não é pra passar para o dia útil posterior. Se o dia 20 for um dia não útil, o que ele está nos dizendo aqui é que tem que ser feito recolhimento até o dia útil imediatamente anterior. Dia 20 caiu no sábado, tem que pagar a contribuição até o dia 19, tá? Bom, a entidade sindical, tá? Que pague remuneração ao dirigente sindical, a empresa que tem um trabalhador na condição de dirigente sindical, eles têm que arrecadar. Quem pagar a remuneração tem que arrecadar a contribuição do segurado e efetuar o recolhimento dessa contribuição arrecadada no dia 20 do mês seguinte. Então se o sindicato paga, né, um subsídio para o seu representante, lá para o seu dirigente, o sindicato vai descontar a contribuição do dirigente e efetuar o recolhimento desse valor descontado até o dia 20 do mês seguinte. Mas vai que o dirigente também mantenha ganhos, né, originados da empresa, remuneração da empresa. A empresa, ao remunerar o dirigente, desconta a contribuição do dirigente sindical e recolhe até o dia 20 do mês seguinte. Quando um contribuinte individual presta serviços a uma ou mais empresas, ele pode deduzir da sua contribuição mensal 45% da contribuição da empresa efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que essa lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição. Deixa eu ver se eu deixei aqui, tá? Vamos lá. Então aqui, gente, guarda esse parágrafo quarto que eu vou explicar para vocês com detalhe em aula subsequente. Vejam vocês o seguinte. Hoje, quando um contribuinte individual presta serviços a uma empresa, tá? A empresa vai descontar dele 11%. Se for uma entidade beneficente em gols de isenção, ela vai descontar 20%, tá? Então, essa situação aqui prevista, que nós vamos ver adiante, o regulamento só prevê a aplicação dessa lógica aqui de 45% da contribuição da empresa ser aproveitada para deduzir da contribuição do segurado que prestou serviço, essa lógica só se aplica quando o contratante for CI equiparado à empresa, produtor rural, pessoa física, missão diplomática ou repartição consular estrangeira, também organismo oficial internacional, tá? No exterior, enfim. Quando eu tiver esses contratantes especificamente, o regulamento determina que eu ainda aplique essa dedução de parcela da contribuição paga ou declarada pelo contratante da contribuição do contribuinte individual e a gente vai voltar nisso mais à frente, tá? Então guardem isso daqui, eu não vou me esquecer, eu volto daqui a pouco. E aqui nós temos a aplicação do parágrafo 4º ao cooperado que presta serviço à empresa por intermédio cooperativo de trabalho. Ora, o regulamento vai nos dizer que quando um cooperado presta serviço a uma empresa através de uma cooperativa de trabalho, essa cooperativa vai descontar do cooperado a contribuição de 11% e recolher essa contribuição aos cofres da Seguridade Social. Isso eu vou mostrar para vocês mais adiante lá no regulamento. Empregador doméstico. O empregador doméstico, ele recolhe a contribuição até o dia 15 do mês seguinte. Empregadores domésticos estão obrigados a pagar 13º para o empregado e também a contribuir sobre o 13º do empregado. E a contribuição sobre o 13º salário, o vencimento dela não é dia 15 do mês seguinte, o vencimento vai ser no dia 20 de dezembro de cada ano. Então, eu vou ter aqui a contribuição de novembro vencendo no dia 15 de dezembro. E a contribuição sobre o 13º salário, o vencimento dela vai ser dia 20 de dezembro. O que esse parágrafo determina aí é a possibilidade de um empregador doméstico, caso queira, efetuar o recolhimento dessas duas contribuições que devem ser calculadas em separado, mas elas podem ser recolhidas conjuntamente numa única guia que tem como vencimento do 13º, 20 de dezembro. Então, o que ele diz aqui? Que o empregador doméstico, ele pode recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo relativas à competência novembro até o dia 20 de dezembro, juntamente com a contribuição referente ao 13º salário, utilizando um único documento de arrecadação. Então, contribuição de novembro, que vence no dia 15, pode ser paga juntamente com a contribuição do décimo, tudo no dia 20 de dezembro. Isso é uma opção para o empregador doméstico, mas muita atenção. O cálculo das contribuições é feito separadamente, apenas o recolhimento desse valor, soma a contribuição de novembro com a contribuição sobre o décimo e recolhe num único documento de arrecadação. A empresa ou cooperativa, adquirente, consumidor ou consignatária de produção rural, ela é obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada de mercadoria para fins de comprovação dessa operação e da respectiva contribuição previdenciária. Então, uma indústria compra frutas de um segurado especial. A indústria compra frutas desse segurado especial, ela vai descontar a contribuição dele, efetuar o recolhimento, que a indústria está subrogada na obrigação do segurado especial e essa indústria tem uma obrigação de fazer, a obrigação acessória da indústria é entregar uma cópia do documento fiscal de entrada para o segurado especial, para que esse segurado especial possa comprovar que realizou essa operação e também a contribuição previdenciária. Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado, não tiver obtido naquele ano, por qualquer motivo, ou seja, não obteve receita proveniente da comercialização da produção, o grupo familiar tem que comunicar essa ocorrência à previdência na forma do regulamento. Então, o segurado especial, nem ele, nem ninguém, integrante do grupo familiar, como um todo, ninguém comercializou a produção, ninguém obteve receita, isso tem que ser comunicado à previdência social. Agora, se o segurado especial tiver comercializado a sua produção do ano anterior exclusivamente com empresa adquirente, consignatária ou cooperativa, ele também tem que comunicar à previdência social esse fato. Então, tudo que ele vendeu foi para cooperativa, foi para consignatário, foi para empresa adquirente, consumidora, enfim, ele não tem obrigação de recolher, porque a contribuição dele vai ser recolhida pelo adquirente, pelo consignatário, na condição de subrogado. Então, se ele só vendeu para a indústria as frutas que ele produz, ele comunica isso à previdência social. Nós vamos começar a examinar agora as disposições contidas no regulamento da previdência social. O regulamento trata de arrecadação e recolhimento no seu capítulo 8º, Sessão 1, Normas Gerais de Arrecadação. Depois ele vai tratar de retenção de 11%, de solidariedade, nós vamos ter a oportunidade de ver isso mais adiante. Então, o artigo 216 do regulamento nos diz que a arrecadação e recolhimento de contribuições e de outras importâncias devidas à seguridade obedecem às seguintes normas gerais. Hoje, quem normatiza todo esse procedimento de arrecadação e recolhimento é a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, vamos ver o que o regulamento nos diz. Nós já conhecemos. A empresa é obrigada a fazer o quê? Arrecadar a contribuição do empregado, do avulso. E vejam que aqui apareceu o contribuinte individual. Então, aquela obrigação que estava lá na Lei nº 10666, de que a empresa está obrigada a descontar a contribuição do individual que lhe presta serviço, não tinha aparecido na Lei nº 8.212, no seu artigo 30. Mas agora o regulamento traz o contribuinte individual também aí na redação. Então, uma empresa, ela, ao contratar empregados, avulsos, contribuintes individuais, ela estará obrigada a arrecadar as contribuições devidas por esses segurados, a previdência, a seguridade, descontando a contribuição da respectiva remuneração até o teto, ou seja, do salário de contribuição desses segurados. E lembrar que, no caso do avulso portuário, quem vai arrecadar e recolher a contribuição é o órgão gestor de mão de obra. A empresa que fez a arrecadação dessa contribuição agora tem que recolher. E se a empresa não arrecadou, tem que recolher do mesmo jeito que existe a presunção aí envolvida, que nós vamos já encontrar uma disposição lá no parágrafo 5º. Então, a empresa é obrigada a arrecadar a contribuição dos segurados que lhe prestam serviço e a recolher o produto arrecadado desses segurados, incidente sobre a remuneração devida ou creditada a qualquer título deles até o teto. E vai recolher também, juntamente com o que descontou dos segurados, as contribuições a seu cargo sobre as remunerações desses segurados. Então, a empresa desconta 8, 9 ou 11 do segurado, empregado, conforme o salário de contribuição. A empresa desconta 11% do contribuinte individual. E ela, a empresa, tem que pagar uma contribuição de 20% sobre a remuneração. Ela vai ser responsável por jogar todos esses valores numa guia da Previdência e quitar essa guia na rede bancária. Então, a empresa vai recolher o que ela arrecadou dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título, aos segurados, inclusive sobre adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva. Então, a base da contribuição da empresa, que gera a contribuição de 20% que deve ser recolhida pela empresa, é a remuneração paga devida ou creditada aos empregados, aos contribuintes individuais, aos trabalhadores avulsos. Também a empresa, ela tem que pagar 15% sobre o valor bruto da nota fiscal das cooperativas de trabalho, tendo em vista os cooperados associados a essa cooperativa terem prestado serviço através da cooperativa a essa empresa contratante. Então, a empresa contratante também vai ter que recolher os 15%. Então, 20% sobre a remuneração de empregado, 20% sobre a remuneração do avulso, 20% sobre a remuneração do contribuinte individual, 15% sobre o valor da nota da cooperativa de trabalho. Tudo isso vai ser recolhido até o dia 20 do mês seguinte, ao que se refere à remuneração. E também nós vamos ver no artigo 219, que as empresas que contratem serviços em regime de cessão de mão de obra, ou até de empreitada de mão de obra, estão obrigadas a descontar na nota fiscal que elas recebem das prestadoras de serviço, 11% sobre o valor bruto da nota. Esse valor de 11% retido pelas empresas contratantes desses serviços devem ser recolhidos também até o dia 20 do mês seguinte ao da emissão da nota. Se dia 20 cair num dia não útil, vai ter que antecipar para o dia útil imediatamente anterior. Então, depois nós vamos ter a oportunidade de montar um quadro com todas essas hipóteses. Então, empresa quando tem contribuições a recolher, o prazo de vencimento é o dia 20 do mês seguinte. Seja a contribuição arrecadada dos segurados, seja a contribuição a cargo da empresa, 20%, 15%, seja o percentual de 11% que a empresa contratante retém da prestadora de serviço, todas essas contribuições de empresa, sejam as dela, a cargo dela ou sob sua responsabilidade, vão ser recolhidas até o dia 20 do mês seguinte. A empresa também tem que recolher no prazo definido na legislação tributária federal, a COFIS, a contribuição social sobre o lucro líquido, a empresa também recolhe contribuição a título de PIS, PASEP, né? Bom, agora o contribuinte individual, atenção, o contribuinte individual, quando ele exerce atividade econômica por conta própria ou quando o contribuinte individual presta serviço para aqueles contratantes que a gente viu, tá? Quando o contribuinte individual presta serviço a outro contribuinte individual, a produtor pessoa física, a missão diplomática ou repartição consular estrangeira ou quando é um brasileiro civil contribuinte individual também prestando serviço ao organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo lá no exterior, tá? E também o facultativo e também essa hipótese do parágrafo 28, que é quando ele tem que complementar a contribuição dele para ter como base mínima o salário mínimo, eles vão ter que recolher essas contribuições até o dia 15 do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem. Se o dia 15 cair num dia não útil, prorroga para o dia útil imediatamente seguinte. Então vamos tentar organizar aqui. Se é um advogado que trabalha por conta própria no seu escritório, ele é um contribuinte individual, quem recolhe a contribuição? O próprio advogado. Qual é o prazo que ele faz esse recolhimento até o dia 15 do mês seguinte? Se é uma dona de casa que se inscreveu na Previdência e passa a condição de segurada facultativa, quem recolhe as contribuições? Ela própria. Qual é o prazo? Dia 15 do mês seguinte. Se eu tenho um contador, contribuinte individual, que presta serviço para um médico, faz o livro caixa desse médico, faz as declarações de imposto de renda, o contribuinte individual contador prestou serviço a outro contribuinte individual, que é esse médico, tá? O contratante é um CI equiparado à empresa. Esse tipo de contratante não desconta a contribuição do contador, tá? Cabe ao contador que prestou serviço a este médico, que é um CI equiparado à empresa, cabe ao contador ele próprio efetuar o recolhimento de sua contribuição. O veterinário que trabalha lá por conta própria, prestou um serviço a um produtor rural pessoa física. Porque esse veterinário é um contribuinte individual. Prestou serviço a esse contratante, produtor rural pessoa física, esse tipo de contratante, produtor rural pessoa física, não vai descontar a contribuição devida pelo veterinário à previdência. Quem recolhe a contribuição? O próprio veterinário é responsável pelo recolhimento de sua contribuição até o dia 15 do mês subsequente. Agora, vamos dizer que eu tenho um advogado que prestou serviço para uma embaixada estrangeira lá em Brasília. O advogado que prestou um serviço eventual para a embaixada, ele é um contribuinte individual. A embaixada, a missão diplomática, não vai descontar a contribuição do advogado efetuar o recolhimento. O próprio advogado, enquanto contribuinte individual, é o responsável pelo recolhimento de sua própria contribuição. Então, são casos de vencimento no dia 20. O que é esse parágrafo 28? Esse parágrafo 28, a gente vai checar mais adiante, é aquele caso onde eu tenho, por exemplo, um eletricista prestou serviço a uma empresa e recebeu R$ 500. Ora, a empresa vai descontar a contribuição do eletricista sobre R$ 500. Vamos dizer que esse eletricista não preste serviço para mais nenhuma empresa durante o mês. Tudo que ele ganhou no mês foi essa remuneração de R$ 500, da qual se reteve 11% lá na empresa contratante. Será que ele está ok nesse mês? Ele tem uma base de R$ 500 sobre a qual ele contribuiu. Esse mês está considerado como quitado regular? Não, porque contribuinte individual é obrigado a recolher pelo menos contribuição sobre salário mínimo. Ele vai ter que, por conta própria, pagar 20% sobre o que falta dos R$ 500 para o salário mínimo. Hoje, salário mínimo R$ 678, esse contribuinte individual vai ter que pagar a contribuição sobre o que falta para o salário mínimo. Ele ganhou R$ 500 da empresa, fez contribuição sobre R$ 500. Para salário mínimo falta o valor de R$ 178, então ele vai ter que pagar por conta própria 20% sobre R$ 178 até o dia 15 do mês seguinte. Assim fazendo, naquele mês ele vai ter uma remuneração que serviu de base, o salário de contribuição dele vai ser de R$ 678. Então, mesmo que ele não ganhe R$ 678, o mínimo de base aceitável para um contribuinte individual é o salário mínimo. Bom, a empresa que adquire produtos rurais de segurados especiais, adquire produtos rurais de produtores rurais, pessoas físicas, que são enquadrados como contribuintes individuais, que são também chamados de empregadores rurais, pessoas físicas, essa empresa que adquire produtos, seja para revenda, seja para consumo, a empresa que recebe produtos rurais desses produtores em regime de consignação, deve descontar dos produtores a contribuição por eles devida, descontar a contribuição devida por esses produtores, pessoas físicas de quem ela está comprando a produção, e efetuar o recolhimento do valor arrecadado até o dia 20. A linha B do inciso 1, leia-se que a empresa que compra dos produtores os produtos rurais, tem que recolher a contribuição até o dia 20 do mês subsequente, até o dia 20 do mês seguinte. Então, a empresa comprou produto rural de pessoa física, desconta a contribuição e recolhe até o dia 20 do mês subsequente. Ah, mas se a empresa comprou do intermediário, veja o que diz aqui, a empresa adquirente está obrigada a efetuar o recolhimento da contribuição na condição de subrogada, independentemente de a empresa ter feito operações diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física. Então, o produtor pessoa física, empregador rural e o segurado especial são obrigados, eles próprios, a recolher as contribuições sobre a comercialização da produção rural, até o dia 20 do mês subsequente. dia 20 do mês subsequente, dia 20 do mês subsequente, do mês seguinte. Caso comercialize a sua produção com adquirente domiciliado no exterior, diretamente no varejo, a consumidor pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a outro segurado especial. lembrando que quando eles vendem para o exterior, a única contribuição que vai ser recolhida pelo próprio produtor é o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tá? O inciso 5 foi revogado. O 6, quando eu tenho um produtor rural vendendo para uma pessoa física não produtora rural, pessoa física é essa que vai vender para o consumidor final. Então, nós já vimos isso, essa pessoa física que está comprando, que não é consumidora final, ela vai, está subrogada nas obrigações de produtor. Então, se eu tenho aqui o segurado especial vendendo seus produtos, tá? Para um indivíduo, está aqui aquela carrocinha que a gente vê pelo meio da rua, tá? São bandejas e mais bandejas de ovos. Em geral, na aula presencial, eu coloco essas bandejas de ovos na garupa de uma bicicleta, mas aqui eu não sei dizer a bicicleta, então pronto. Então, aqui eu tenho, né, uma pessoa que está, né, comprando isso daqui, essa pessoa, tá? Está carregando aqui esse carrinho cheio de ovos, porque tem na sua casa, na garagem da casa, um mercadinho onde ela vai vender ovos para o consumidor final, tá? Ora, essa pessoa aqui que está comprando essa quantidade aqui, é uma pessoa física que vai revender no varejo. Essa pessoa aqui não é um consumidor final. Este é o consumidor final. Então, essa pessoa física que está comprando do produtor, seja ele segurado especial, seja ele empregador rural, para revenda, essa pessoa aqui vai ter que fazer a guia da previdência, vai ter que recolher a contribuição descontada do produtor. De acordo? Vamos lá. O produtor rural, pessoa jurídica, por outro lado, não subroga ninguém. O produtor rural, quando ele é pessoa jurídica, e ele comercializa a sua produção, ele tem que pagar 2,5% para a seguridade, mais o 0,1% de SAT, tá? Mais o... Aliás, aqui é 0,25%. Eu coloquei aqui que o cenário era 0,1, o cenário do produtor pessoa física é 0,2, viu? Se eu coloquei lá atrás, refaçam, porque assim, quando é segurado especial, o cenário é 0,2. Quando é produtor pessoa jurídica, o cenário é 0,25. O que é 0,1% é o SAT, tá bom? Então, 2,5% mais 0,1% mais 0,25% é a contribuição destinada ao... Seguridade, SAT, SENAR, pelo produtor pessoa jurídica. Esse produtor pessoa jurídica, venda para a pessoa física, venda para outra empresa, tá? Ele estará obrigado a recolher essa contribuição até o dia 20 do mês seguinte. Ah, quer dizer que se um produtor pessoa jurídica vende produtos rurais para uma indústria, a indústria não estará subrogada nas obrigações do produtor, não. Quando um produtor rural, pessoa jurídica, vende a sua produção, cabe a ele, produtor rural, a responsabilidade de efetuar o recolhimento de suas contribuições no dia 20 do mês seguinte, tá? Vamos lá. Agora, empregador doméstico recolhe a própria contribuição, 12%, mais a contribuição de 8, 9 ou 11%, até que dia? Até o dia 15 do mês subsequente, tá? Então, empregador doméstico é obrigado a arrecadar a contribuição do empregado doméstico a seu serviço e a recolher a contribuição que ele arrecadou do empregado junto com a contribuição a seu cargo no prazo referido no inciso 2, inciso 2, dia 15 do mês seguinte. Inclusive, esse empregador doméstico, ele está obrigado a recolher os 12% quando a empregada doméstica estiver de salário maternidade. A empregada está afastada de licença gestante, recebe o salário maternidade diretamente do INSS, o INSS desconta a contribuição da empregada sobre o salário maternidade, mas o empregador, ele continua pagando esses 12% sobre o valor do salário maternidade, que é o último salário de contribuição da empregada, até o dia 15 do mês seguinte. E o empregador doméstico tem a faculdade de optar pela forma de recolhimento prevista no parágrafo 16 desse artigo, que é o recolhimento trimestral. Quando o empregador doméstico paga salário de contribuição para o empregado, que é de valor até salário mínimo, o empregador pode efetuar o recolhimento das contribuições trimestralmente. Então, calcula a contribuição de janeiro, fevereiro e março, e faz o recolhimento no dia 15 de abril, abril, maio e junho, faz o recolhimento no dia 15 de julho, e assim por diante, obedecendo o trimestre civil. Então, é uma opção que o empregador doméstico pode fazer para recolhimento trimestral, desde que o salário de contribuição do mensal, do empregado, seja de, no máximo, um salário mínimo. E poderia ser menor que o salário mínimo? Poderia. Poderia ser menor que o salário mínimo mensal, se aquele empregado não trabalhasse todos os dias, se ele trabalhasse horas do dia, ou dias da semana. Então, enquanto o salário de contribuição do empregado for até salário mínimo, o empregador doméstico pode optar pelo recolhimento trimestral, respeitando sempre o trimestre civil. Esse artigo 216, ele é muito longo, nós vamos continuar a conversar sobre ele, tá, na próxima aula. Até lá, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho